E aí, pessoal, beleza? Leandro Voiano, contador. Quais são os benefícios de se vender no Mercado Livre no CNPJ? Quer saber? Compra esse vídeo aí. Se você vender no Mercado Livre com o CNPJ, você participa do conceito que eles chamam de Mercado Líder. É um programa, então, que tem o objetivo de reconhecer e premiar os melhores sellers, os melhores vendedores da plataforma. Já no CPF, você não consiga fazer isso. Tem alguns critérios de qualificação. Você precisa ter um volume de vendas considerável, reputação na plataforma, questão de devolução, reclamação, cancelamento. Cumprir os prazos de entrega. Tem que cumprir os prazos de entrega em uma taxa de reclamações e resoluções. Eu sei que, muitas vezes, você tem alguns problemas aí no seu negócio, tem alguns problemas na operação, é natural, mas você precisa entender que se você não tem essa tratativa no Mercado Livre ou qualquer outra plataforma digital, qualquer outro marketplace que você vende, e esses níveis, nível ouro, nível gold, nível platinum, desse Mercado Líder, que você tem essas possibilidades, te traz também uma credibilidade para a compra. Eu mesmo, por exemplo, eu só compro de quem tem uma credibilidade, tem um mercado líder acima de líder, pelo menos no gold ali, no Platinum nem se fala, porque eu sei que eu não vou ter problema com essa empresa. Então é importante estar atento a isso, se você só consegue fazer isso, se você tiver um CNPJ ativo, se tiver uma empresa emitindo nota fiscal, ou tiver regular, caso contrário, você não consegue. Eu convido você, então, a clicar no link aqui embaixo e contratar a São Lucas, contabilidade especialista em vendas no Mercado Livre. Gostou desse vídeo? Curte, comenta e compartilha. Manda para todo mundo que trabalha no Mercado Livre, full B2W. Um abraço a todos. O céu é o Mermite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri